Com cedo, sem o domínio, Descansado já estou. Aos heróis que reuniram E aguardam a ressurreição. Quando encontraremos Para a pátria do Senhor. Para sempre louvaremos A Jesus, o meu Redentor. Como os povos peregrinos Temos que nos separar No seu eternal destino Nós iremos com Deus habitar. Nós nos encontraremos Na pátria do Senhor. Mas sempre louvaremos A Jesus, o fiel Redentor. Os que com Jesus já foram Terminaram de lutar O santo já repousam Esperando a flambeta soar. Nós nos encontraremos Para a pátria do Senhor. Para sempre louvaremos Ao fiel Redentor. Nós nos encontraremos Para a pátria do Senhor. Para sempre louvaremos A Jesus, o fiel Redentor.